Se eu fingir ir sair por aí na noitada me acabando de rir Se eu disser que não ligo, que digo que fico, que só vou aprontar É que eu samba o direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar Se me virem sambando até de madrugada e você for até lá É que eu samba o direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Tchau